Agora vamos assistir o terceiro episódio da 21ª Maccabia de 2022, mostrando as principais competições com os atletas da delegação brasileira. O Futebol Masculino Mais 45 foi disputado no estádio Shapiro, em Natânia. Já na estreia contra a Austrália, o Brasil mostrou a força que tem, com um time preparado que treina no Clube Círculo Maccabi em São Paulo, com o apoio da CBM. Estela, o futebol, como sempre, é o nosso carro-chefe das Maccabiedas, é o esporte que a gente traz mais gente para Israel e o nosso esporte mais forte. A gente tem categorias bastante competitivas em todas as idades, desde o Sub-16, Sub-18, Open, Mais 35, Mais 45 e o Mais 55, que está estreando nessa Maccabieda. Além, obviamente, do feminino, que é bastante importante, de extrema importância, também algumas categorias novas estreando no futebol feminino. E é um volume de gente bastante importante para a nossa Maccabieda. Sam, me conta um pouquinho desses jogadores que treinavam, inclusive, no Maccabi. Bom, o Maccabi se responsabilizou pelo Mais 35, Mais 45 e Mais 55. Cada time desse tem mais ou menos 22 jogadores, mais os técnicos e auxiliares. O Maccabi deu toda a estrutura possível para que eles pudessem se organizar bem organizados, com jogadores do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, e formar uma equipe forte, com treinamentos, tanto dentro do Maccabi como fora do Maccabi. Então, estamos aqui assistindo o jogo do Mais 45 contra a Austrália, que está 0x0 por enquanto. E o Por Enquanto logo mudou de cenário. O time brasileiro Mais 45 venceu a Austrália por 2x1. Tantos anos de Maccabiadas. Como que foi esse jogo, o primeiro jogo de um torneio aí que está começando? Foi um jogo tenso, mas o grupo é sensacional. Maccabiada é algo muito especial para mim. Israel é muito especial para mim. Jogar com os amigos aqui é uma emoção incrível. Espero que o nosso time jogue melhor os outros jogos, porque jogar com os amigos em Israel, numa Maccabiada, podendo disputar uma medalha de ouro, porque o meu time é qualificado para isso, é algo que a gente vai ter que celebrar muito. A estreia é sempre mais nervosa, mas acho que a gente está bem. Hoje é descansar, amanhã já tem outro jogo, então banheira de gelo, recuperação, alguns para fisioterapia, e aí concentrar para amanhã, bastante hidratação, e é isso. Ricardo, desde os 34, participando de Maccabiadas, essa daqui é uma novidade ou ainda tem um frio na barriga? Não, cada Maccabiada é uma novidade, né? Sempre quando está aqui é uma experiência nova. É um frio na barriga sempre quando começa, aquela expectativa, ainda mais hoje, é um jogo que começou tarde, às seis horas, então a gente ficou ansioso o dia inteiro, uma expectativa enorme, mas cada Maccabiada é uma, quer dizer, em 2017 nós somos campeões, e eu queria repetir esse feito. Então nós estamos entrando com muita vontade, porque a gente quer levar esse título, porque realmente é um negócio especial. E a preparação ajudou no segundo jogo contra os Estados Unidos. O Brasil venceu de 3 a 2. Foi uma preparação bem longa, mas muito satisfatória, um grupo muito grande, que a gente deixou de trazer vários atletas que tinham capacidade de estar conosco, mas que estão nos nossos corações fazendo parte de cada jogo, cada vitória que a gente faz, e estão com a gente sempre. Foi uma preparação de muito suor, dedicação e com muita raça e vontade para a gente estar aqui e buscar esse título. E contra a Argentina, o Brasil perdeu de 2 a 0. E no jogo contra Israel, o placar de 4 a 3 ficou pelo time da casa. Na disputa pelo bronze contra o Uruguai, até os últimos minutos, o jogo ficou empatado por 2 a 2. Foi quando o Uruguai se empatou marcando 3 a 2, deixando o Brasil na quarta colocação. No tênis de mesa, o grande representante do Brasil foi o medalhista para o Olímpico Israel Storr, que volta para o Brasil com duas medalhas, uma de prata e uma de bronze. É muito gostoso, né? Eu saio daqui com a coleção completa de medalhas, porque eu ganhei ouro em 2017, aqui eu ganhei uma prata e um bronze, então eu tenho as três medalhas já das Macabíadas em duas participações. Ah, foi muito gostoso, né? Porque é um evento esportivo, de alto rendimento, mas é também uma confraternização da comunidade judaica, do mundo todo. É uma forma da gente dividir a nossa carreira, as nossas experiências no esporte para o mundo todo. Então, é uma satisfação apresentar o que eu estou fazendo, compartilhar as histórias e essa medalha é uma forma de eu falar. Eu jogo pelo Brasil, mas jogo também pela comunidade judaica do mundo todo. Quantas Macabíadas e quantas Paralimpíadas? Duas e duas. E volta na próxima? Volto, se Deus quiser, a gente está trabalhando para isso. Eu estou fazendo a preparação para Paris 2024, sonhando com uma medalha de ouro. Sonhando não, acreditando, trabalhando. É fato a possibilidade de a gente ganhar e a gente trabalha para que ela seja sempre a maior possível. E a piscina do Ingate Institute, em Natânia, foi o palco para muitas histórias e medalhas. A seleção brasileira veio completa, com atletas de 12 a 77 anos, 28 do Master, 11 do Juniors e 5 do Open, disputando medalhas em vários estilos, nos 50, 100, 200 e 400 metros. Uma equipe forte, unida, trazendo além de medalhas, muita superação. Nossa natação ter essa performance não é novidade para a gente, tanto em nível de seleção brasileira, em nível de Brasil, quanto para nós em Macabíadas. A gente tem uma equipe fortíssima, técnicos fortíssimos, que eu posso citar aqui, a Adriana, o Murilo e todos os nossos atletas. Hoje começa o Master e a gente espera várias medalhas, muito mais medalhas. A gente vê nossos jovens terminando, hoje ainda tem final dos jovens, e numa performance incrível e todo mundo se divertindo. Maia já ganhou medalhas e está disputando a terceira. Ela mora nos Estados Unidos, mas treinava de criança com o técnico Murilo, que está na Hebraica há 30 anos, e está na sua quinta Macabíada. Vai Brasil! Gosto muito dessa piscina, nada eu sem livre, fiquei em terceiro lugar, fiquei muito feliz de ganhar uma medalha para o Brasil, nada eu sem borbo, também ganhei o terceiro lugar, todo mundo torcendo para mim, nem tem palavra para expressar como estou sentindo agora. Você está feliz? Estou, muito feliz. A Maia a gente conhece ela desde pequenininha, o pai é brasileiro, é médico, e se mudou para os Estados Unidos, então a gente já tinha um conhecimento dele, que eles moravam no Rio de Janeiro, e a gente se conhecia, e quando ela teve idade para ir para a primeira Pan-Americana, ele entrou em contato com a gente, foi super bom, e ela se sentiu muito feliz, abraçada, né? E aqui ela é um expoente, e ela se destaca bem por causa das medalhas. Leonardo, qual a emoção de ver a sua filha ganhando medalhas, e você agora competindo também? É uma emoção muito grande ver a Maia nadando, essa é a segunda Macabíada Mundial que a gente está vindo, esse é o ano que ela está indo para estudar no college, nos Estados Unidos, em que ela vai nadar. Eu tendo sido nadador na idade dela, e vendo ela fazer todas essas coisas que eu não pude fazer quando eu era mais jovem, é uma emoção muito grande para mim. Ela é uma menina muito dedicada, muito segura nas coisas que ela quer, em 2017, ela ficou pertinho das medalhas, e dessa vez, ela conseguiu tudo o que ela estava querendo. Na torcida, brasileiros que têm histórias nas Macabíadas. Iona, você que coordenou essa equipe, muitos anos atrás, de natação aqui para as Macabíadas, como que está sendo vir assistir morando em Israel? Olha, retornar a esse lugar, a essa piscina, é uma emoção inexplicável. Há 25 anos atrás, eu estive aqui, eu era voluntária da Hebraica, seis anos como voluntária, ajudando o pessoal dos Júniors, e meu filho competia nessa época, e foi muito lindo. Foi uma época difícil para nós, porque nós não conseguimos entrar na Macabíada, na abertura, porque teve um acidente com a equipe da Austrália, mas nós estávamos nesse evento. É muito gostoso reencontrar, que nem o David Greenberg, 25 anos atrás, nós estávamos juntos, no mesmo hotel, e eu como diretora. É muito bom. Hoje eu vim para torcer para o Brasil, para conhecer o Wingate, que eu não conhecia, reencontrar depois de tanto tempo de pandemia, tanto tempo fechado. É muito bom reencontrar e ver que a vida está voltando. Estou feliz de estar aqui. Acompanhamos a atleta Fortunê desde os treinos na Hebraica, a religiosa que se superou competindo nas Macabíadas. Fortunê é um grande desafio, você ter vindo para Israel nadar. Como que foi? Foi uma experiência muito legal. Antes eu estava com muito, muito medo, mas assim, só entrar na água e saber fazer o que a gente treinou, foi o máximo. Estou super feliz, realizada, agora relaxada para as próximas. E muito feliz que vocês estão aqui, porque vocês dão uma força enorme para a gente, especialmente ela com esse sorriso lindo. É, Evelyn, como foi participar dessas Macabíadas? Como que está sendo? É sempre o máximo, é sempre o máximo estar aqui, principalmente que eu juntei. Vim nadar, que é a coisa que eu amo fazer, e ver meu filho, que é a coisa que eu mais amo. Jairo, valeu participar dessas Macabíadas, representando o Brasil? Sempre vale. Segunda vez que eu venho, muito legal competir aqui em Israel, cansado ainda. A gente tem mais prova hoje, mas é excelente, sempre muito bom, sempre tem um bom motivo para treinar. A competição da natação trouxe medalhas na piscina e nas águas abertas, com provas de 1,5 km e 3 km. Ao todo, foram 67 medalhas para o Brasil, 15 de ouro, 26 de prata e 26 de bronze. Miliana, uma medalha de bronze aqui para o Brasil. Como você está se sentindo, esteve vindo competir nas Macabíadas? Muito emocionada, é muito grande, é muita emoção a gente estar aqui, conseguir representar, conseguir se sentir participante, porque esse país faz com que a gente seja de casa. A gente é daqui, a gente pertence. E conseguir levar a medalha para casa e representar o Brasil, gente, é muito bom. Eu nadei os 200 nado livre, feminino. Tem que agradecer, agradecer a Adriana, que incentivou, que nos cuidou, que tem uma atenção ímpar com todos nós, que é capaz de prestar atenção nos mínimos detalhes de cada um. Equipe brasileira, de parabéns, parabéns para todos nós. Muito obrigada. Léo, trazendo uma medalha de ouro para o Brasil, o que você está sentindo? É uma emoção muito grande poder estar aqui, primeiro de tudo, no Israel, nesse segundo Macabíada. As medalhas de 2017 não foram de ouro, eu me preparei bem mais esse ano. E aí? Tenho resultado, estou muito feliz, estar com todo esse grupo brasileiro, de judeus, do mundo inteiro. É realmente uma emoção muito grande. Vamos, Brasil! Davi, qual a emoção? O que está sentindo por estar trazendo essa medalha aqui para o Brasil? Não, a emoção é muito forte. É, eu superei um câncer nos últimos quatro anos e é minha primeira competição. Então, poder voltar a nadar, poder voltar a fazer o que eu gosto. Estou aqui com a minha família, minha mulher, meus filhos. É uma emoção muito forte, ganhar uma medalha, minha primeira medalha em Macabíada Mundial. Voltando a Macabíada depois de 25 anos. Realmente muito feliz, muito emocionado. Adriana Silva, além de técnica da seleção brasileira, também participou como atleta das Macabíadas, trazendo três medalhas para o Brasil. Uma dupla comemoração. Adriana, você está trazendo uma equipe para o Brasil cheia de medalhas. Como que está sendo? Cara, fomos super bem, foi o nosso recorde de medalha. Brasil, obrigada pelo apoio, vocês sempre estão do nosso lado. Já estamos focando no Pan-Americano. Aqui, mal acabou, a gente já está no Pan-Americano. Dever cumprido? Dever cumprido. aliás, aqui no Pan-Americano. Opa, aqui no Pan-Americano. aqui no Pan-Americano. Alifatral, Transcrição e Legendas por QTSS